se quiser ir ver opa vamos deixar a xícara olha isso aqui mentira cara que eles vão fazer olha aqui a gente vê isso aqui lá em solana gente a gente vista aqui em solana e eu desenho foi feito tá aqui o desenho não vai sair daqui adivinha só o que que fez em solana é o que a gente chama de a xícara dos deuses né aceita um chazinho aí o chazinho da prosperidade você aceita o chá a prosperidade aceita o chá a riqueza aceita o chá o amor da alegria do carinho da atenção do poder café e todas as coisas boas e esta xícara e a gente desenhou antes esta parte já já foi desenhada antes para aguardar este movimento e exatamente que está fazendo tá bom nosso objetivo objetivo em xrp é entregar uma parte dele a 185 a 62 cento é o dobro do preço tá é o dobro 100% aqui para lá é 100 por cento esse nosso objetivo 100 por cento 062 1 e 34 por ali obrigado também aceito obrigado e valdo o entendido maravilha aprovado entendido aí